Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre bugs, soluções de bugs também, que alguns jogadores devem estar perdendo gemas inclusive e sobre o lançamento da skin do Hypnos aqui no servidor chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá! Então, tem esses bugs anunciados aqui no Face, mas tem mais um bug aí que foi me informado pelo ADM que eu vou falar sobre ele também aqui. Esse primeiro bug é referente ao que não está aqui, né? Ao medalha do lutador. Seve o problema da medalha do lutador da semana passada, que a galera não recebeu skins, pulou algumas etapas e tal. Aparentemente eles devolveram, né? Ou enviaram por e-mail, não sei como foi a solução aí, já que não cai no bug, né? E nessa semana quem comprou a medalha do lutador, o bug ainda permanece. Então quem comprou a medalha do lutador não recebeu as skins e tal desde ontem, pelo que parece não foi solucionado o bug da medalha do lutador. Eles só deram um jeito aí de enviar para quem foi afetado pelo bug e provavelmente eles vão dar um jeito de enviar novamente as recompensas pendentes da medalha do lutador que não foi solucionado, né? Não sei se alguém for comprar aí nos próximos dias, recebeu aí o seu pagamento, uma comissão, vai comprar a medalha do lutador. Pode acontecer de não receber as recompensas, mas futuramente deve receber igual foi solucionado na semana passada. Falando sobre os bugs que foi anunciado hoje, né? Que muitos ontem lotou de comentário falando, né? Eu ia até fazer um vídeo sobre, só que deu prioridade do Xun Divino, né? Então vamos lá. Caro Santos, sobre os problemas relatados após a atualização de ontem, a nossa equipe está a coordenar ativamente com os desenvolvedores para corrigi-los ou resolvê-los. As questões específicas da recompensa são as seguintes. Teve muitos jogadores nos comentários falando, nossa, meu chakra de virgem está com 30 mil de ataque cósmico, não sei o que. Até que ela falou assim, não, primeira vez que estou me sentindo forte. Se você está me sentindo forte, imagina quem já era forte, né? Medo de enfrentar essa galera aí. Então, os níveis de estrelas no templo de templo, né? Das casas, as estatísticas estavam erradas e sendo aplicadas nos personagens, tá? Mas já rolou aí uma atualização, isso já foi corrigido hoje, né? Pelo menos para o PvE todo mundo teve a oportunidade de causar um dano extra aí, uau. O segundo bug aqui é, os jogadores não estão a receber a quantidade correta de upskill do evento de treinamento da Sasha, né? Tá com a restituição incorreta para variar, né? Aconteceu isso na Persephone também. Mas vamos lá. Eles falaram que vamos adicionar um evento extra na próxima semana para compensar as recompensas que faltam. Os jogadores que completaram as missões do treino especial podem receber diretamente as recompensas que faltam do evento. Inclusive, eu já gravei o meu vídeo jogando com a Sasha, tudo um, eu esqueci um, um, para vocês verem como é a gameplay dela. E deve sair amanhã, né? Se não sair nenhuma atualização, alguma informação não é que deve ser o próximo vídeo, tá? E nela eu já peguei a restituição. E na minha conta principal, para quem está acompanhando aí lá nas 40 diários no canal de lives, Inclusive, já fica, deixa aí, se inscreve lá no canal de lives, estou postando 40 diários, mas algum assunto aleatório aí. Hoje eu falei sobre o hiato, aqui o que pode chegar no Sanseya. Ontem eu apresentei a skin da Artemis, né? Então, fica ligado que qualquer informação extra aí eu vou postar lá nas 40 diários, ok? Algum assunto bem pequenininho aí de 1, 2 minutos seccional. Então, continuando aqui, eles falaram também, né? Que referente ao bug da Casa dos Cavaleiros, eles enviaram umas 200 caixas de flores, ok? Super buga várias vezes, quando buga dá recompensa muito bom. Referente ao treinamento da Sasha, então igual eu, que eu ainda não peguei a Sasha. A restituição vai continuar até a próxima terça-feira ainda, com a restituição defasada. Na próxima quarta, quem resgatou, eles devem enviar, talvez por e-mail, essa restituição pendente. Pra quem não resgatou ainda, tipo, na minha conta principal, eles devem enviar dois treinamentos. Vai ter, tipo, dois lugares pra resgatar, se não me engano, da Persephone foi assim também. Tá, só, agora eu não lembro como eles selecionaram da Persephone, mas eu acho que foi assim. Eles acrescentaram mais, tipo assim, UPA para 2, 2... Segundo nível de upskill. Aí tem duas recompensas de level 2, duas recompensas de level 3. Seria isso. É, porque... é isso. Agora, o item 3 aqui que eles colocaram é... Por que é que não existe um evento de rebate de gastos totais no servidor europeu, o E e a M, se eu não me engano, do Global? Eles falaram aqui que este evento é para o terceiro aniversário do lançamento do jogo do SEA, né? Que o SEA foi lançado antes do Global. Pedimos desculpa por não deixar isto claro. Este evento estará disponível no Global durante a celebração de aniversário em setembro, né? Porque o SEA, ele replica... O SEA, ele se fudiu com o Global. Tudo que atualiza no Global, atualiza no SEA também. Mas quem joga no SEA tem umas duas, três horas antes aí de atualização por causa do horário que servidor deles, que é diferente do Global. Porém, o ano de lançar o aniversário do SEA é diferente do aniversário do Global, que é diferente do aniversário dos chineses. Os chineses, por exemplo, fazem aniversário em agosto, o Global em setembro e o SEA, eu descobri agora, né? Que ele faz aniversário em junho. Então, é isso. Eles falaram na... Eu até fiquei boiando em alguma nossa atualização na terça-feira, falando sobre algum evento de restituição, se não me engano. E aí eles estão falando que saiu, né? No Sanctuary Corts, só que eles esqueceram de informar que era referente ao SEA, né? Talvez nem eles perceberam isso. A galera falando que não chegou o evento, eles falaram, gente, é mesmo, hein? É aniversário só do SEA. Então, referente é isso daí. Ok, referente agora à skin, né? Estou falando muito referente nesse vídeo, inclusive. Aqui são os eventos da atualização do chinês. Então, chegou aqui oficialmente a skin do Hypnose. Amanhã, talvez eu poste nas 40 diárias, tá? Algumas gameplays do Hypnose de skin. Que é muito fácil contar a gameplay do Hypnose aqui. Então, se tiver alguns peitinhos, eu vou mostrar algumas gameplays dele, narrando. E faço as minhas 40 diárias amanhã também. Por isso, se inscreve lá no canal em lives. Ó, todo dia vai ter vídeo que você tem que sair awake nem lá. Ata mais quando nem estou fazendo live meu PVP que eu diga, né? Não sabe de rank de jeito nenhum. É, pra variar, ele veio no Viracarta. Não quer dizer que vai repetir. Essa forma aí do Hypnose no global, tá certo? Os outros eventos aqui, Energia Infinita, já existiu 50 vezes. A partir de 3 da tarde até 1 da manhã, se eu não me engano, hein? Então, esses aí são os eventos. Temos eventos aqui de uma... Aqui, ó, que é bem melhor de recompensa. Compensa top. Estamos aqui com o banner ainda dos Defteros. Mas não, aqui a gente tá sem banner. Vai ficar uma semana sem banner. Eu sei restituição, sem nada. Vamos ver aqui a versão final da skin do Hypnose, se ele teve alterações ou não. Então tá aqui. Ele tá estiloso, ele tá estiloso. Eu sou mais ainda a outra skin dele. Mas a outra skin dele é muito parecida com o Thanatos. Perde um pouquinho do brilho. Essa daqui tá mais diferente do que a do Thanatos, né? O Thanatos que fica aí com... Como chama a manga, né? É que eu nem uso manga, então nem sei. Às vezes eu esqueço o nome disso. Ele tá com a manga sem colocar o braço. Então ficou estiloso. Ficou estiloso. Eu gostei. Esse tá mais diferente do que o Thanatão. Deixa eu ver se eu acho a skin do Thanatos aqui. Ou eles não lançaram a skin do Thanatos aqui no chinês. Eu acho que eles não lançaram a skin do Thanatos no chinês. Chegou primeiro no global, né? Já que aquela skin foi lançada primeiro no japonês. Acho que até essa aqui também. Então, enfim. E pra fechar o vídeo. Não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E dar um recado pra vocês que... Teve alguns comentários falando que não estava conseguindo pegar a gema diária que eles estão dando aqui pra gente, né? Que eu fiz no meu vídeo de atualização do pacote. Eu já resgatei o meu. Tô resgatando todo dia. Teve dois dias apenas. Eu não consegui resgatar. Então tô ganhando aí uma gema de graça todo dia. E cinco diamantes. Isso aí é muito bom. Principalmente pra quem tá dando tiro diariamente. Lembrando que a gema que é válida por um dia. Pegou. Já tem que gastar. Então... É bom você juntar muitos aí. Se você... Ah, não vou dar tiro na Sasha. Aí você junta um tanto. E abre tudo de uma vez. Pra um dia que você vai dar dez tiros. Quarenta tiros. Beleza? Fica a dica aí. E corrigindo... Como fala? Corrigindo um erro meu. Que a galera comentou no vídeo. É que eu li um pacote aqui errado. Cadê o pacote aqui? Cadê? É o de dois contos. Isso aqui, ó. Skill Volume Pack. Eu viajei achando que era oito fragmentos de livro azul. Até falei assim. Ah, depois que você compra lá os quatro de onze fragmentos azul e sobrou. Você vem aqui e compra oito fragmentos de livro azul. Como eu vi aqui? Livro azul. Só que aqui não. Isso aqui é um upskill. Pelo que falaram nos comentários. Isso aqui é o baú da troca limitada. Que você escolhe um upskill de oito personagens. Não sei quais são os oito personagens. Ao certo. Mas eles falaram que é da troca limitada. Então é isso, galera. Volta aí a pegar as suas gemas gratuitas aqui, ó. Muito bom. Você vai ganhar dez pontinhos de loja estrela. Um food. Quem sabe um S. E mais um também pra você fazer as duzentas e mais um S gratuito. Então é trinta aí grátis no mês. Eu acho que isso daqui também talvez é limitado por quantidade de pessoas que resgatam também. Porque quando eu não consegui resgatar, eu tinha escrito assim. A limite de alguma coisa excedido. Ou era o meu inventário excedido, né? Porque o meu inventário sempre tá lotado. Mas enfim. Só não consegui pegar aqui por dois dias. Então volta aí a pegar essa geminha gratuita. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Fala aí se teve mais algum bug que apresentou aí pra você. Que não foi notificado pela GT. Igual é o da medalha do lutador. Que eu citei aqui pra vocês. E para mais vídeos estão ligados. Algum nos cards vai ter vocês aí na tela. Inclusive eu vou deixar também nos cards o vídeo da atualização dos pacotes. Pra vocês ouvirem o que eu tenho a dizer do pacote. Ignorem o pacote que eu acabei de corrigir aqui, né? Vocês vão ver lá eu falando errado. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho